E para ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer, é isso mesmo, sem aparecer, direto do conforto do seu lar, curso YouTube sem aparecer, não perca tempo e transforme sua vida, clique agora no link fixado nos comentários. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do vlog do Fernando Cadete, você é muito bem-vindo aqui nesse canal, e claro, hoje eu vou falar para vocês o seguinte, eu tenho feito muitos vídeos aqui em São Luís do Maranhão, desse período que a gente está passando aqui, muita gente tem me perguntado como é viver aqui nessa cidade, os custos em relação à moradia, em relação à comida, como é que é tudo aqui um pouquinho. Então assim, eu vou falar para vocês sim as minhas impressões, o que é que eu acho, apesar de não estar morando ou vivendo, digamos assim, aqui em São Luís, ou aqui no Maranhão, melhor dizendo, eu já estou, eu sou maranhense, mas estou fora já aqui do Maranhão há mais de 12 anos, mas esse período que eu estou passando aqui, eu resolvi fazer alguns vídeos e vou dar esse feedback para vocês sim, como é viver aqui em São Luís, no Maranhão, como é o custo de vida, será que é bom mesmo? Lembrando que esse vídeo pode ser talvez polêmico para alguns, devido às opiniões, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender, eu vou tentar ser sincero o máximo possível, e se você é aqui no Maranhão, é aqui de São Luís, principalmente, você pode deixar o teu feedback também aí para dizer, contribuir, o que você tem, talvez de em comum com tudo que eu falei, ou não, com tudo que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Eu já quero te convidar, gente, se você não está inscrito no canal, aproveita, já se inscreve agora, ativa as notificações, deixa o seu like também e nos primeiros links aí fixados no comentário, aqui nesse vídeo nós temos aí, olha, um ebook bem top mesmo, é um ebook feito por mim, com 10 dicas aí de como você pode ganhar dinheiro com a internet, tá? E também tem um link aí do Peter, tá? É um curso top, tá bom? Onde você vai estar sendo um youtuber sem aparecer, se é o seu sonho, se é a sua vontade, aproveita também que esse curso está na promoção e está aí no primeiro link na descrição. Bom, eu estou aqui, né? É um local que eu sempre gravo aqui, aqui no meu fundo é uma reserva que tem, é bem legal mesmo, tá, gente? Tem muitos animais ali, muitas aves principalmente, tá? Esse aqui é um murinho, é uma cerquinha aqui do condomínio, tá bom? Mas aqui atrás, ó, reserva bem legal, tá? Pessoal, é o seguinte, lembrando que, né, quanto à questão de São Luís do Maranhão, ela é uma cidade que, ela é uma cidade turística, né? A gente sabe disso. E tem aquela parte mais antiga da cidade, também tem a parte mais nova da cidade. Bom, eu já vou começar a falar pra vocês sobre a infraestrutura da cidade, tá? O que que acontece? Eu até fiz uns vídeos aí pelas ruas de São Luís, que eu falei pra vocês, e teve muita gente que comentou ali sobre Imperatriz, né? Eu lembro que teve uma pessoa que comentou, eu não sei se ela vai estar nesse vídeo agora, onde ela comentou sobre Imperatriz, ela disse que a Imperatriz é mais evoluído, já tá mais avançado do que São Luís em algumas coisas. Bom, eu discordo e concordo ao mesmo tempo, mas eu vou deixar isso pra vocês aí nos comentários mesmo discutir sobre isso. Lembrando que Imperatriz é a segunda maior cidade do Maranhão. Em São Luís do Maranhão, que é a capital, tem pouco mais de um milhão de habitantes, é uma ilha, né? Juntando ali as cidades da área metropolitana, tá certo? E em relação à infraestrutura de São Luís, de fato sim, né? Pelo que eu pude perceber ali, andando pelas ruas de São Luís, eu percebi que a parte rica, a parte mais nobre, digamos, da cidade, tem sim boas ruas, uma infraestrutura até boa, as pistas bem largas, tá? Mas infelizmente, ainda saindo da parte ali mais rica, eu vou chamar dessa parte mais rica, porque assim, eu falo, é o bairro Renascença, bairro do Calhau, tem alguns bairros ali também que tem uma região também muito boa, Coama, algumas partes ali pelas quais eu andei, tem uma infraestrutura até legal nas principais avenidas, tá certo? A Ponta do Farol também é um bairro considerado rico aqui em São Luís, então assim, tem uma ótima infraestrutura pra essa região, tá? Mas já afastando um pouquinho dessa parte mais rica da ilha de São Luís, infelizmente, nós encontramos sim uma infraestrutura ainda precária, tá? Nós acreditamos sim que possivelmente isso vai melhorar um dia, lembrando que a gente não tá aqui pra fazer vídeo pra criticar, né? A cidade de São Luís, até porque, como eu falei pra vocês, eu sou maranhense, mas assim, é só mesmo pra dar um feedback, atendendo o pessoal que sempre pergunta pra gente sobre isso, como é viver nessa cidade. Mas assim, gente, a infraestrutura é desse jeito, tá? É, infelizmente, aqui no Maranhão, eu costumo dizer que tem aquela cultura do buraco, né? Nas ruas, a gente encontra muito, infelizmente, isso ainda, tá? É, o que que acontece? É, eu tô dando esse feedback pra vocês, pra uma pessoa que, apesar de ser maranhense, mas já tem uma outra visão de Brasil, né? É, atualmente, a região que eu estou em São Paulo, e eu consigo ver, né, a grande diferença que tem em relação lá e aqui, tá? Em relação à questão aí de infraestrutura, uma coisa que a pessoa também comentou, até mesmo essa pessoa aí de Imperatriz comentou no vídeo, ela disse que São Luís, por exemplo, não tem passarela. E, gente, realmente, não tem passarela, tá? Aquela passarela que ajuda os pedestres a passarem ali nas principais avenidas, nas mais movimentadas, não tem passarela, né? Em relação à questão de passarela, eu até me informei com uma pessoa, e ela me disse, sim, que tinha uma passarela, eu acho que era em frente à rodoviária, um período aqui de São Luís, mas eles retiraram essa passarela. O motivo ele não me falou, ou não sabia por quê, mas sim foi retirada, tá? Radar também, semafórico, isso ajuda, até mesmo a prevenção de acidentes, pelo menos até agora, aqui em São Luís, não tem, tá? Mas eu destaco mais uma vez, em relação à infraestrutura, gente, tem umas avenidas bem legais, mas avenidas bem largas, bem asfaltada, bem sinalizada, tá? Isso é bacana, tá certo? A gente percebe, sim, que a cidade, ela está evoluindo, sim, está evoluindo. Pode ser que seja passos lentos, mas ela está evoluindo, sim, com certeza. Outra coisa sobre a mobilidade, aqui na cidade de São Luís. Olha, uma coisa que eu pude perceber sobre a mobilidade, é uma capital em relação a essa questão de mobilidade, como outras do Brasil qualquer, né? Mas eu percebi que a passagem de ônibus até que é barato aqui. Eu acho que está R$ 4,50, se não me engano, esse é o preço da passagem de São Luís aqui em 2024, tá? A infraestrutura dos ônibus parece uma frota antiga, tá? Como eu também morei ali na cidade de Belém um período, eu percebi que, pelo menos no tempo que eu morei, a frota de Belém também era uma frota antiga, não sei se já mudou, tá? Mas a frota aqui em São Luís, na sua maioria, é uma frota um pouco antiga, tá? Eu falo assim, não os modelos de ônibus que são antigos, mas eu posso dizer que talvez as próprias empresas elas não investem muito na questão dos transportes aí, tá? Mas é barato, tá? É barato o transporte sim aqui em São Luís. E em relação à questão de mobilidade, com carros de aplicativo, tem todos os aplicativos que você queira aí estar utilizando, e os preços são bem acessíveis também, né? E sobre essa questão de infraestrutura, entrando na parte de mobilidade, que eu quero dizer para vocês o seguinte, é uma coisa que eu observei aqui em São Luís, tá? Quando eu cheguei aqui, que a frota, gente, de carros aqui em São Luís é uma frota nova, é isso mesmo. A gente vê, por exemplo, que em alguns lugares tem muitos carros modelos de anos anteriores e tal, mas o que eu digo uma frota nova? Você anda em São Luís, você vê que são carros que, na sua grande maioria, são carros novos, os anos dos carros não são anos muito... lá atrás, sabe? Quem entende dessa situação está mais ou menos imaginando o que eu estou querendo dizer. Então, assim, vamos fazer um exemplo aqui, a cada 10 carros que você vê, 8 carros são frota nova, tá? Não são carros usados. Isso é o carro das pessoas que eu falo, das pessoas que moram aqui nessa cidade. Isso mesmo, uma frota nova. Você anda no centro de São Luís, naquelas regiões mais ricas, até mesmo nos bairros mais afastados, anda na região do Quatrac, na região do Maiobão, qualquer lugar que você anda aí, você vai ver que tem muito carro novo, talvez não que seja talvez o carro do ano, tá? Isso que às vezes acontece mesmo, tem carro do ano também, tá? Mas carros de 2, 3 anos atrás somente, a gente vê que é uma frota nova, tá certo? Então, isso é bacana, né? Quando a gente vai pegar um Uber aí, a gente geralmente pega uns carrinhos bem novos, isso é legal, tá? Agora imagina se a infraestrutura da cidade ajudasse, não tivesse muitos buracos e tal, isso seria bem mais legal, até mesmo para os motoristas, né? Que a gente sabe que uma infraestrutura, quando não é boa, isso acaba afetando ali no veículo das pessoas, tá bom? Olha, uma outra coisa bem interessante, para quem conhece aqui São Luís, ou já viu falar, ou já viu algum vídeo, é, gente, a gastronomia aqui é rica, rica demais. Eu já estava há mais de 12 anos fora aqui no Maranhão, estou passando esse período aqui em São Luís, e eu pude relembrar, comer algumas coisas que eu comia lá na minha infância, gente, a gastronomia aqui é top, tá? Eu vou deixar alguns pratos aí na imagem, para vocês acompanharem, de preferência eu vou tentar deixar os nomes também aí, desses pratos, mas assim, gente, a gastronomia é rica, né? Tem coisas, claro, que eu não como, mas mesmo assim eu vou deixar o vídeo, ou melhor, a imagem para vocês verem aí, tá? E destacando um ponto interessante, que eu até convencei com a minha esposa, quando a gente chegou aqui, nesse período, que eu identifiquei, é que a alimentação, bom, na minha opinião, tá, gente, comparado ao sudeste no qual eu vivo, a alimentação eu achei barato aqui em São Luís, barato demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pelas comidas de rua. Gente, um hambúrguer de 10 conto aqui, né? Vamos falar na linguagem clara, né? De 10 reais aqui, 10 conto. Gente, é um hambúrguer gigante, tá? Em São Paulo, por exemplo, você não compra um hambúrguer desse por menos de 20 reais, é isso mesmo, tá? Pizza, gente, pizza aqui de 12 reais, é uma pizza top. Ah, Fernando, onde você achou essa pizza em São Luís, que eu moro em São Luís e não acho? Pesquisa aí que você vai encontrar, tá? Por exemplo, a gente compra essa pizza num condomínio aqui perto da minha sogra, aqui do lado que ela mora, né? A gente consegue encontrar essa pizza aqui também, muito barato mesmo, tá? Agora, levando para os supermercados, por exemplo, ali as coisas, né? Não todas, aí a gente já vai moderar um pouquinho, né? Também tem um preço muito bom, tá? Também tem um preço muito bom. Carne, tá, gente? Vamos falar de carne. Carne, por exemplo, você vai com 100 reais aqui, pelo menos até agora, e na região que nós rodamos aqui, tá? Em São Luís. Você vai com 100 reais, se você comprar 100 reais de carne, você traz muita carne. É isso mesmo, não é loucura que eu estou falando, não. Você traz carne demais. Então, assim, no geral, peixe também, eu achei muito barato. Uma coisa que eu me surpreendi aqui em São Luís foi realmente com isso aí, principalmente com isso, a alimentação. Será que ela mistura o principal da nossa alimentação? Eu achei isso muito barato aqui em São Luís. Não sei se vai aumentar em algum momento. Eu até conversei com a minha sogra um pouco e a gente falou sobre isso. Ela disse, olha, Fernando, às vezes você encontra até mais barato aqui em São Luís do que no interior, exatamente, algum tipo de comida aí. Então, isso é bacana, né? E aí uma parte que todo mundo sempre procura saber, né? Tem muita gente aí que quer trabalhar enfim, em São Luís, o pessoal mora no interior, mora em outro estado. Pô, será que São Luís é bom mesmo e tal? Bom, gente, eu vou dar a minha opinião, falar novamente para vocês em relação ao que eu vejo, ao que eu acho, ao que eu pesquisei. Inclusive, eu vi alguns vídeos aqui de pessoas que moram aqui em São Luís já há muito tempo e sempre falam sobre esse assunto. Vou até parar um pouquinho aqui para poder te falar. Olha, sobre a questão de emprego aqui em São Luís, nós temos aqui sim grandes empresas, como por exemplo a Vale, tem ali o porto do Itaqui, é um dos principais portos do Brasil, eu posso até falar do mundo, sim, tem uma movimentação muito grande, ali gera-se muitos empregos, tanto diretamente pela Vale como indiretamente, sendo empresas que ali prestam serviço para a companhia da Vale, tá? Olha, essa parte aí de emprego aqui em São Luís é o seguinte, vou tentar ser bem didático para vocês, tá bom? É necessário, é bom que você tenha uma formação, assim como em todo lugar, tá? Porque a gente vê aqui em São Luís muitos empregos informais, isso é na sua grande maioria, tá? Mas mesmo com toda essa estrutura que a Vale tem e tudo mais, sempre eles pedem uma qualificação, tá? Porque tem muita, é muitas empresas que prestam serviço para a Vale e essas empresas acabam empregando muita gente, tá? Eu até vi um vídeo aqui de uma pessoa, bom, eu vou abrir aspas aqui o que ela falou, né? Uma pessoa aqui em São Luís, ela disse, gente, aqui em São Luís não é muito fácil de emprego não, isso foi o que a pessoa falou e eu dei uma percebida nisso também e concordo parcialmente com ela, aqui em São Luís não é muito bom de emprego, foi o que ela disse, porque se você não tiver uma indicação de alguém ou alguém que te ajude ali para você entrar, você não consegue e repito, gente, principalmente se você não é qualificado, as coisas dificultam mais para você, tá? As coisas dificultam mais infelizmente. E uma outra coisa, aqui também, eu até comentei isso também com uma pessoa, né? Com todo respeito falando, é claro, graças a Deus, existe aqui uma rede de supermercados que é a rede Mateus, onde, gente, você vai em tudo em quanto é lugar aqui em São Luís, eu não vou nem falar no interior, mas aqui em São Luís, todos os bairros, todos os cantinhos que você vai tem o Mateus ali, tá? Eu até arrisco dizer que talvez aqueles comerciantes que tem aqueles comércios ali no meio dos bairros ali e por ali e tal, essas pessoas estão sendo prejudicadas com certeza, porque todo mundo aqui só compra no Mateus, gente, dá cheio e parece que toda semana aqui inaugura um supermercado desse. Então, falando em relação ao Mateus, ele dá muito emprego para essas pessoas, tá? Mas emprego de supermercado, não, menosprezão de maneira nenhuma, é aqueles padrão que a gente já conhece, né? Geralmente, supermercado gerente só tem um, né? Mas operador de caixa tem números, é fiscal, é repositor e tudo mais, mas assim, bom ou ruim, essa empresa está dando muito emprego para as pessoas aqui no Maranhão, né? Uma pessoa até mesmo aqui de São Luís, ela falou, e disse o seguinte, aspas, tá gente? Ela falou assim, Fernando, se não tivesse o Mateus aqui no Maranhão, não sei como seria. Bom, foi o que ela falou, tá? Como eu falei para vocês, eu já estou há mais de 12 anos fora a realidade minha, é outra em relação à questão de Maranhão, eu não posso opinar da mesma forma que eu morava aqui quando criança, então, eu tenho que ter muito cuidado, então, sempre eu vou pelo que as pessoas fazem, então, eles disseram, é que, graças a Deus, tem o Mateus para dar emprego, se não fosse Mateus, realmente, tinha muita gente desempregada, com certeza, tá? Então, essa é a minha visão que eu tenho aqui de São Luís, é lembrando que eu não estou colocando a cidade lá embaixo de maneira nenhuma, tá? A cidade tem muito sim a crescer, a se desenvolver, eu posso falar assim que há 15 anos atrás, quando eu tinha vindo aqui em São Luís, a cidade já evoluiu bastante, principalmente na sua parte ali de infraestrutura, como eu já comentei com vocês sobre isso, evoluiu muito, tá? Interessante, nesse tempo, a frota de carros aqui em São Luís já era nova, acho que isso aqui é a cultura na cidade, tá bom? Mas, enfim, eu acho que a cidade tem muito a crescer, eu acho que precisa mais um pouquinho da visão aí dos governantes, para que eles possam, sim, de fato, estar vendo mais essa questão de mobilidade, ajudar a população com a questão de emprego mesmo, tá? Geração de emprego e uma outra coisa, tá, gente? Agora eu vou falar alguns pontos aqui que eu vou lembrando para vocês. A questão do ônibus, por exemplo, precisa ter mais ônibus climatizados, eu vi uma pesquisa recente onde, até passou, né, na Globo aí, é que as cidades que tinham menos ônibus climatizados eram Belém e São Luís, se não me engano era isso, e realmente é, tá, gente? Aqui é Nordeste, aqui é próximo da linha do Equador, aqui é sol, sol o dia todo e muito calor e precisa, sim, de ônibus mais climatizados, tá? E também, em relação à questão, é interessante que o pessoal me pergunta muito é em relação à violência, tá? Olha, visão aqui de jornalista, tá bom? É uma visão crítica, é no bom sentido da palavra, eu percebi que o governo do estado do Maranhão, pelo menos agora, nesse período de 2023 e 2024 que eu estou por aqui, eu pude perceber, sim, que eles fazem uma publicidade muito grande, um marketing muito grande em cima das coisas do governo e destacando em relação à segurança, se diz que São Luís é uma das capitais mais seguras do Nordeste, só que o que a população de fato que mora aqui diz que não é isso, eu conheci um policial e ele me disse, Fernando, infelizmente, isso aí é propaganda falsa, a gente que trabalha na segurança, a gente sabe, acompanha, que não tem nada a ver isso aí que eles estão falando, não, aqui continua, sim, tendo muito assalto todo dia, muita violência contra a mulher, muita violência mesmo todo dia, então, ele falou assim, o policial, tá gente, ele falou pra mim, olha, essa propaganda que eles fazem aí de que aqui é a capital mais segura do Nordeste, isso é mentira, e gente, olha, eu, dos meus anos de vida que eu tenho, eu nunca tinha sido assaltado na vida e olha que eu morei na cidade do Rio de Janeiro, olha que eu cruzava a ponte em Rio e Niterói, já passei por algumas situações, mas nunca tinha, é, sido assaltado assim que eu falo, né, nunca tinha passado por um perrengue tão grande e aqui em São Luís eu passei por um apuros desse, eu até fiz um vídeo aqui no canal, contei pra vocês ali, não cheguei a ser de fato roubado, isso porque eu fui ousado, né, é, como diz ali o amostradinho que audácia, né, e realmente foi uma audácia muito grande minha, onde eu estava indo ali pra certo lugar e na parte da manhã e tudo mais e quando uma pessoa se aproximou de mim de moto, do meu lado puxou a, sacou a arma e falou, passa o celular e eu falei, ó, mas como é que eu vou dar meu celular, né gente, nossa vida tá num aparelho celular e ali eu meio que distraí ele um pouco ali falando calma, calma, calma gente e eu corri, né, e resumindo a história, eu não, não tive o celular levado, mas assim, eu nunca tinha passado por um susto desse na vida, tá, na vida, e como eu falei pra vocês, já morei na cidade de Rio de Janeiro e andava tudo lá e nunca passei por isso, não estou dizendo também que São Luís é mais violento do que Rio, não é isso, é só um comparativo pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, então a violência assim, de fato aqui, eu percebo que ainda é grande, tá, ou a segurança pública tem que ter uma melhora maior, principalmente quando se trata de assaltos, tá, aqui no bairro, por exemplo, onde minha sogra mora, é, a gente vê que é assalto o tempo todo, o pessoal fala, tem umas ruas aqui que você não pode andar e olha, aqui é um bairro bom, é, mas você não pode sair andando de bobeira, é, tipo, entre, gente, é o dia todo, eu não vou nem dizer alguns horários porque é o dia todo, porque, por exemplo, no horário que eu passei por isso aí, era um horário que era movimentado, né, e é o dia todo, tá, então assim, você não pode dar mole, eu, particularmente, quando eu vou para algum lugar aqui, eu não levo celular porque sim, de fato, eu fico com medo de ser assaltado, tá, é mentira minha? Não é, quem mora aqui em São Luís pode comentar embaixo e sabe que infelizmente isso acontece muito, tá, muito mesmo, e não é só no bairro que ela mora aqui não, é em toda a região da cidade, tá certo? Eu não vou nem falar em relação a questão de assaltos a motores de aplicativos, porque isso aí acontece em todo lugar, mas também, eu já rodei de motores de aplicativo ali, em outras cidades e tal, mas aqui em São Luís eu sei não, não sei se teria coragem, tá bom? Mas enfim, gente, essas são as minhas impressões de São Luís, São Luís também tem a sua parte boa, opa, aqui a iluminação está melhor, São Luís tem sim a sua parte boa, os seus encantos, não estou fazendo esse vídeo para colocar a cidade para baixo, mas sim, são as minhas impressões dentro do que eu tenho da cidade, tá bom? Mas para quem gosta, é uma cidade boa de se morar, porque assim, para quem já está fora há mais de 12 anos, que é o meu caso aqui, eu tenho uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva de Brasil, tá? E é muito talvez difícil ficar condenando quem está aqui e diz que não quer ir para outro lugar, quer morar aqui, mas é muito raro alguém que está lá fora e disse que quer voltar aqui para o Maranhão, né? Por inúmeras questões, tá bom? Mas como eu falei para vocês, tem suas vantagens sim, é uma região muito boa, o povo caloroso, é bem legal de se viver, talvez possivelmente depois eu farei um vídeo mais completo em relação a São Luís, não sei se eu terei tempo para isso, mas assim, são as minhas impressões do que eu achei e do que eu acho da cidade, tá bom? Aqui da capital do Maranhão, tá certo gente? Olha, se concorda ou não, deixa aí embaixo nos comentários, mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo, um grande abraço, tchau!